Elias, antes do Elias, o Rodrigo não pode ir para o jogo, ele está em possibilidade do jogo, em função do departamento médico poder colocar para vocês depois. Elias e Michael, eu defino amanhã, a possibilidade dos dois, maior para o Elias. A gente vai ver a própria reação dele para estar para o jogo, clínicas normais, físicas normais, agora o tempo e as reações que ele possa ter ao treinamento, até amanhã a gente vai ter a condição de definir. A equipe toda vai ter que estar mobilizada, amadurecer mais rápido, é um processo que nós estamos de crescimento e consolidação e tudo tem que ser mais rápido. O trabalho de equipe tem que ser muito forte, é quando eu falo da coesão, direção, torcida, comissão técnica, staff e atletas, é a pura verdade, sabe? Quanto mais a gente puder fortalecer esses laços, mais dentro do campo a gente vai produzir melhor. E aí é o detalhe, jogar melhor para vencer, não é guerra, deixa para dentro do campo, deixa que tenha tanta coisa bonita no espetáculo. E eu quero contribuir, eu só quero ser voz ativa disso, de poder participar de um grande espetáculo das famílias, dos torcedores, de cada um ficar contente, que esse lado bom é o lado legal do esporte. A gente vai ver a própria reação dele para estar para o jogo, clínicas normais, físicas normais, agora o tempo e as reações que ele possa ter ao treinamento, até amanhã a gente vai ter a condição de definir. Ele traz um componente anímico muito forte, o aspecto emocional muito forte, técnico muito forte, grandeza das duas equipes, a grandeza do clássico. Quando a gente fala, é um clichê, mas que não há favoritismo é verdade, é verdade dos fatos pela grandeza, quando são duas equipes de um nível muito alto, como é o caso do Corinthians. Obrigado.